O que o senhor faria se o ônibus que o senhor pega todo dia parasse de passar aqui hoje? O que eu ia fazer? Eu ia ficar na mão, né? Sem ele. Eu ia ter que pegar uma lotação aí qualquer pra acabar de chegar, né? E se o seu programa de televisão preferido parasse de passar? Aí acabava tudo, né? Você acha que essas perguntas não fazem sentido? Então a gente explica. Você sabia que assim como o transporte e a energia, a comunicação é um serviço público? É pública? É pública. Você sabia disso? Eu não sabia o negócio que tinha aí. E lá tem um dono, deve ser privado, né? Não, não é privada. A TV que você assiste e o rádio que você escuta são serviços públicos, só que prestados por empresas privadas. Do mesmo jeito que acontece com o transporte da sua cidade. Assim como os outros serviços públicos, a comunicação é um direito previsto na Constituição, mas diferente do transporte, algumas regras para o seu funcionamento ainda não estão claras. Isso tem gerado posições contra e a favor a regulação da mídia, principalmente por conta da retomada da discussão de um novo marco regulatório para a comunicação no Brasil. Mas o que você tem a ver com isso? Como um serviço público, você tem o direito de cobrar que ele seja bem prestado e que atenda algumas regras. O portal EBC vai te ajudar a entender o que está em jogo. Os vácuos deixados na legislação, a ausência da diversidade e pluralidade de vozes na mídia brasileira, o que dizem os grupos a favor e contra os projetos em tramitação, quem fiscaliza o cumprimento das leis que já existem e como é regulação em diferentes países. Fique de olho em E aí E aí